O que é o nosso canal? O que é o nosso canal? O que é o nosso canal? Você está pronto para ser gratidão? Derrotas, algumas vezes, se traveste de vitória. Contudo, vitórias também se fantasiam de derrotas, para que possamos aprender a lição. Quando a vida diz não a você, você está pronto para dizer obrigado? Para aprender, para retirar daquele momento o maior ensinamento possível, o melhor ensinamento possível, a lição necessária para que você construa de forma mais iluminada a sua estrada? Quando a vida te diz não, qual o teu comportamento? Reclamar, divergir, ficar acuado ou agradecer? Esteja pronto para ser gratidão. No nosso Evangelho, ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, agora no item 24, dentro das instruções dos Espíritos, nós vamos conversar a conversar sobre a infelicidade real. E o amigo espiritual que nos traz essa mensagem nos fala Todo o mundo fala da infelicidade. Todo o mundo a experimentou e crê conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens querem dizer. Os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade, com dificuldade, sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso, e a outras coisas ainda, se chama infelicidade, na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem, senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizem-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa, primeiro, uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem. Dizem-me se a tempestade que quebra as vossas árvores, maçaneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que a infelicidade. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso para se transportar além dessa vida. Porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Nós vamos encerrar nesses dois primeiros parágrafos. Nos próximos vídeos vamos continuar lendo e comentando essa mensagem. Mas, veja bem, é o que nós sempre conversamos nesses nossos momentos. Quando a doutrina espírita, quando a doutrina dos Espíritos vem dialogar conosco, lecionar a questão do sofrimento, especialmente nesse capítulo quinto, Bem-aventurados os aflitos, que é o mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, ela busca mudar uma chave que existe na nossa consciência. Busca nos libertar dos grilhões pesados que nos atrelam apenas às questões da matéria. Olha que interessante! A infelicidade considerada por aqueles que têm a sua visão entorpecida, adormecida, nos desvarios, nos desenganos do mundo. Para esses, e para muitos de nós que fomos ou ainda somos assim, a infelicidade, ela está ligada ao fogão sem lume, ao brilho do orgulhoso que queria ver-se vestido de púrpuras. Para estes, e repito, para nós que fomos ou ainda somos assim, toda a contrariedade material representa uma infelicidade. Mas nos é pedido uma libertação do raciocínio, para que observemos as consequências do que está acontecendo. Às vezes, o que parece momentaneamente uma felicidade, olha que interessante a inversão de valores que faz, o que parece momentaneamente uma felicidade, pelas consequências funestas, tristes do ato, é uma infelicidade. Um ato praticado no calor do momento, no calor do momento, e que tem todos os sinais de felicidade para o mundo, traz consequências tão tristes, que na verdade é uma infelicidade. E aquele ato, que ao primeiro olhar parece uma infelicidade, quando nós alargamos as vistas, quando nós ampliamos a visão, considerando todo o quadro existencial, transforma-se numa real felicidade, porque tem boas consequências, porque está burilando o espírito, porque está ensinando. Olha que exemplo maravilhoso. A tempestade, que momentaneamente parece ser uma infelicidade, está limpando o ar dos miasmas deletérios, está sanando aquele ambiente. E isso vale tanto para questões da natureza, quanto vale para as tempestades que ocorrem nas nossas vidas. Aquela turbulência difícil de ser encarada, difícil de ser enfrentada, e que se não expandirmos os nossos olhares, parece revestida apenas de infelicidade, se olharmos as consequências, enxergaremos o quanto a nossa vida foi sanada, foi curada, por causa daquele momento difícil, por causa daquele problema, por causa daquela dificuldade. Então, o que considerávamos ser infelicidade, era, na verdade, a preparação, as lutas necessárias, preparando o campo para que ele se transformasse em um plantio de felicidade. Vale muito para o que estamos vivendo. Enxergando o que estamos vivendo com os olhares presos da matéria, parecerá que tudo está infeliz, que tudo é sofrimento, que tudo é dor. Porém, ampliando os nossos olhares, ampliando a nossa visão, enxergando o quadro geral, veremos que é uma transformação para dias muito mais felizes, para dias melhores, para uma felicidade real. Que Jesus nos abençoe. Esse é o nosso Evangelho do dia. Paz e luz no coração de todos. E até amanhã, se Deus assim o permitir.